A goianada ama demais milho, o ingrediente principal de um sem fim de delícias. Pamonha, caldo, angu, cural, chica doida, suflê de milho e por aí vai. Mas o astro de hoje é o bolinho de milho frito. Na minha opinião, tira gosto mais gostoso que tem. Só que a Jô vai ensinar pra gente um bolinho mais incrementado, que leva presunto defumado e giló. Será que fica bom, Jô? Fica bom demais da conta, menino. Você vai ver. Mas antes do bolinho frito, que tal um bolo de milho assado doce, pra dar uma forradinha no estômago? Hum, gostoso demais. Mas calma aí, Divinão. Vamos deixar espaço pro bolinho frito. Jô, você fez uma paródia de uma música da Marília Mendonça pra vender a sua pamonha e ficou famosa essa paródia. Canta um pedacinho pra gente. Menino do céu, se nada der certo, nós vira cantora sertaneja. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a pamonha da Jô chegou. Porque era uma forma de eu chegar nos prédios, pra falar que a melhor pamonha de Goiás tava chegando. Os porteiros te ajudavam, então, a vender a pamonha? Muito. Eram meus parceiros. Eram meus influências de hoje, sendo diferente, né? Isso lá no início, né, Jô? Quando você vendia sua pamonha de motinha na rua. Bem no início. E é um começo maravilhoso, que eu tenho muita saudade. Bom, mas vamos dar uma pausa na cantoria, porque é hora de botar a mão na massa. Jô, o primeiro passo é escolher o milho, né? Um cara inexperiente igual eu, quando chega no supermercado pra escolher o milho, pra fazer o bolinho de milho frito. Como que tem que ser esse milho? Eu te aconselho de você comprar da Jô, milho. Mas, brincadeiras à parte, ó, o milho tem que ser esse mais firme, né? Você chega lá e ele tá mais amarelinho. Esse é o próprio, pra o bolinho. Eu não faço ele com... Eu separo aqui, eu separo o milho do bolinho, milho da chica, milho da pamonha. Tem milho aqui pra tudo. Esse é o próprio, é o mais firme. Além do milho, nós vamos precisar de queijo fresco, cebolinha, pimenta bode e presunto defumado. Pegamos o milho, né, ralamos. Deu essa consistência aqui de uma massa mais firme. Agora vamos pro processo de coar essa massa, ó. Aqui tem um quilo de massa. Você tira todo o excesso. Jô, por que que seu bolinho não desmancha, né? Que eles têm muito essa pergunta na internet. Aqui, ó. Você tira o excesso. Aí você vem aqui. Separa essa massa aqui. A base vai ficar isso aqui, ó. Essa é a minha base de fazer o bolinho. Agora eu pego cebolinha a gosto. Aqui eu coloco a pimenta picadinha. Eu já piquei, já tá aqui junto com a cebolinha. Vou misturar. E a massa do bolinho tá pronta. Agora vamos pro processo de montagem do bolinho. Jô, e agora pra montar? Agora é o mais fácil, né, menino? Ó, você vem aqui, faz isso aqui. Um gilózinho. Um queijinho. Agora vem o acabamento da Jô aqui, ó. Eu tô fazendo assim pra você aprender aí que tá em casa, fica achando difícil. É onde eu falo que não é só a receita. Você tem que ter carinho, jeito, gostar. Agora vamos levar pro fogo. Jô, chegou a hora de fritar e o óleo tem que ser bem quente, pelando. Isso. Só que eu coloco, pra você que tá aí em casa, eu coloco um pouquinho de massa. Na hora que essa massa subir, o óleo tá numa temperatura boa. Porque se colocar num óleo muito quente, ao ponto de quando você colocar aqui, vai queimar ele por fora e ele vai ficar cru por dentro. Olha só que maravilha. Tá ficando douradinho. Obrigado, Mílio, por tudo. Tem gente de dieta que nessa hora tá só escorrendo a lágrima em casa, Jô. Esse bolinho não engorda, gente. Ah, não engorda? Não, ó, quem engorda é quem come. Gente, eu tô agarrado aqui, viu? Ó, tá acabando. E eu quero terminar essa matéria, Jô, com outra paródia, então. Então vamos lá. Ó, escuta essa. Pediu pra fritar, não aguentei, o prato feito eu aprovei. Tá bom, viu? Tanto pra comer, quanto pra paródia. Tanto pra comer, quanto 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 pra comer 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 comer